E aí, galerinha, beleza, gente? Olha só, o vídeo de hoje, galera, vai ser diferenciado, vou estar ensinando pra vocês camarão na moranga, gente. É uma comida típica aqui da cidade, tá? Por quê, galera? Como eu já trabalhei na praia, então, além dos lugares maravilhosos que eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar também ensinando culinária. Então, bora comigo, bora lá, Valena? Sim! Vamos lá! Então, vamos lá! Oi, boa tarde, me dá meio quilo de camarão sem casca? Tá bom? Tá bom? Isso! Muito bom! Maninha escolhendo aqui a abóbora. Escolhemos nossa abóbora. Valena, e qual é a receita de hoje? Tá manando, tá manando. É isso aí, então, bora se preparar? Sim! E aí, galera, já está pronta para poder começarmos o vídeo. Galerinha, então, agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos ingredientes que a gente vai estar utilizando, tá, galera? A famosa abóbora. Camarão, galera, eu comprei meio quilo, tá? Porque a abóbora não é tão grande assim. Então, eu peguei esse camarão aqui, galera, que ele já é sem a casca, tá? Que é pra molhos mesmo, tá? Pimentões, tá? Cebola, tomate. Vamos precisar também de requeijão, galera. Creme de leite. E eu comprei esse sazão, galera, que ele é próprio para camarão, tá? Pra gente deixar aquele sabor maravilhoso, gente. E o cheiro verde pra gente poder finalizar a receita. Então, bora lá comigo? Ah, galera, e para a gente poder dar uma gratinada no final, é mussarela em fatias, tá, gente? Gente, galera, então após lavarmos a abóbora todinha, galera, eu já fiz o corte dela aqui, tá? Já fiz o corte da tampa. Então, agora a gente vai retirar toda essa raiz dela aqui de dentro, tá? E as sementes também. Galera, então bora começar agora a refogar o camarão, gente, pra gente poder fazer o muro. Então vamos colocar um pouquinho de azeite, tá? Quem não quiser usar azeite, galera, pode estar colocando óleo, azeite de tender também, que fica muito bom, tá, gente? Vamos colocar agora a cebola e o alho. E dá uma refogadinha, gente. Abaixei o fogo, galera, agora a gente refogou o alho e a cebola. Vamos estar colocando o camarão já na galera. Galerinha, a Lorena agora está aqui me ajudando, ela está dando uma refogada no camarão, né, Lorena? Então mexe aí pra Dinda. Mexe. Sim, ó. Isso. Muito bom. Hora da gente deixar refogar, né? Sim. Então tá bom, deixa assim. Obrigada, tá? Galerinha, já te retirei a abóbora do micro-ondas, tá? Deu em média meia hora mesmo, tá, galera? Ó. O ponto dela, galera, ó. Sem fazer esforço, tá? Tá molinha. Tá molinha. E agora a gente vai bater isso aqui no liquidificador, galera. Com um pouquinho só de água, tá? Ó, tá bem cozidinha. Vamos bater no liquidificador, galera. Agora, galera. Fui quentos de meio, ele já. Fui quentos de meio, ele já. Ok. Galera, ó, ficou nesse ponto aqui, ó. Galerinha, eu vou aproveitar essa água aqui, que soltou do camarão, ó. Essa água aqui, ó. Vou bater ela, gente. No liquidificador, tá? Mais um pouquinho com os miolos da abóbora. Não tirei todo, tá, galera? Mas eu joguei um pouco do caldo aqui dentro e eu vou bater mais um pouquinho agora. Galera, eu vou colocar agora um sachê de camarão, galera. O sassão que eu mostrei pra vocês anteriormente, tá? Então, coloca um sachê todo, tá? Bate mais um pouquinho. Agora, galerinha, vamos ver se tá bom, né, de sal. No caso do sassão, né? Vou colocar uma pitadinha de sal aqui, né, galera? Porque esse aqui vai ser junto com o molho do camarão, tá? 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 Ó, gente, vou bater mais um pouquinho aqui só pra gente ver se deu o ponto do sal, tá? Tá bom, tá ótimo, gente. Ficou com o gostinho do camarão já aqui, por causa do sassão. Agora, galera, vamos reservar isso daqui e dar uma atenção aqui para o camarão. A água já está quase secando, galerinha. Vou jogar outro sassão agora aqui, para a gente poder dar um sabor de bom no camarão, tá? Ó, o sachê inteiro. Vamos colocar também os pimentões. E o tomate. Vamos deixar dar mais uma refogadinha, galerinha. Galerinha, agora eu temperei a gosto, tá? Eu gosto muito do lemon pepper. Tá? Pouca coisa, gente. E também um pouquinho de pimenta do reino, galera. Só uma pitadinha de nada, tá? Mas esse aqui vai muito de gosto, tá, gente? E? Vou levar uma pitadinha de sal agora. Tá? 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 Já tá quase refogado, galera. Não precisa deixar secar muito, tá? Aqui na panela. Esse é o ponto, tá, gente? Não tá tão seco assim, tá? Sai daí. Sai daí. Sai daí. A gente já pode colocar o creme de leite, tá bom? Não, filhão. Olha lá. Olha só. 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 Galera, após o creme de leite, ó. Vamos agora dar uma olhada pra ver o sal, né? Tá perfeito, gente. Coloquei agora duas colheres de amido, tá? Pra poder dar uma engrossada. E um pote todo, gente, de requeijão, tá? Todo pote de requeijão, não é? De 200 gramas. Vocês podem colocar aí dois. Ó, a constância já, ó. Agora, gente, já provei o sabor. Agora a gente vai virar a misturinha que a gente bateu no liquidificador, tá? Olha só, gente. Esse creme, gente, é maravilhoso. E, além do mais, ele rende muito. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Galera, agora eu vou provar, por último, agora mais um pouco, o sal, tá, gente? Pra ver se tá... Tá maravilhoso, galera. Aquele saborzinho do sazão de camarão. Tá perfeito. Não ficou salgado nem nada, tá? Galerinha, agora vamos tá jogando um pouco de mussarela. Minha mão tá limpa, tá, galera? Vamos tá jogando agora mussarela, gente. Picadinha aqui por cima, pra gente poder gratinar, tá, gente? Agora vamos levar no forno, pra gente poder dar uma gratinada nessa mussarela. Tchau, tchau. Então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa que eu fiz pra vocês, tá? E lembrando, hein, galera. Quem ainda não é inscrito no canal, galera, se inscrevam, deixem seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí, galera? Ai, caralho. E aí, galera? Beleza, gente? Olha só, o vídeo de hoje... E aí, galera? Beleza, gente? Olha só, o vídeo de hoje, gente, vai ser diferenciado, galera. O camarão na moranga, né, Lorena? O camarão e eu esqueci agora. E aí, galerinha? Beleza, gente? Olha só, o vídeo de hoje, galera, vai ser diferenciado, gente. Por quê? E aí, galera, beleza, gente? Olha só, o vídeo de hoje, galera, vai ser diferenciado. Caralho. Ah, não! Para de gravar! Olha só, o vídeo de hoje, galera, vai cozinhar na minha posição, porque a minha unha não dá mais pra aqui. O que mais é hoje? E a gente vai cozinhar, porque a gente coloca muita coisa e faz muita coisa, né? Porque, gente, não dá pra fazer muita coisa. Não, se enrolou tudo. Já! Bom dia, galerinha! Hoje eu vou fazer o camarão de moranga. Bora lá! Até lá! Tchau, tchau!